A convivência está ruim Fica uma fase ou algo assim Mas toda vez que entro no quarto Pede o som, me presta a ele Eu chego na sala e também saio E me indico e liga pros seus pais Vamos viver nesse teatro Cheia a voz de Deus Somos dominados pelo apego Mas assim não vamos ter sossego Nós queremos tempo, mas ninguém quer conversar Preferindo nos calar Já não se cuida como antigamente Mas entre amigos age com naturalidade Mantendo as aparências pra sociedade Ou as verdades que não se combinam Você perdeu Fora minha banda Alô Lorena Barreto, tamo junto Beijo, tamo junto Será que não é o que você está pensando? Só calma, a cena que acabou de ver nessa cama Não passa de uma aventura sem sentimento Faz tempo, já ia te contar agora Não chora, eu só te peço muita calma nessa hora Você precisa me escutar, não me ignora Não tô pedindo pra você voltar Não quero outra chance Porque sei que não mereço Se eu errei, não sei que eu tenho erro Está colhendo exatamente tudo aquilo que plantou Pra fazer amor Pra fazer amor Tantas vezes te beijei Só me negou Pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor Espera Não é o que você está pensando Antes de a gente fazer rodoado Eu quero chegar É só sexo Você fala mal Mas depois você me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato Dá sua lista Mas sua saudade Sabe ele de cor Que sou eu Joga pra cima, Nazaré Vem, vem, vem o quê? Vem, vem, vem o quê? A raiva que você quebra o pé É sentir ódio Mas só sente amor O passatempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que você quebra o pé É sentir ódio Mas só sente amor O passatempo que nunca passou Preparam a mão Mas depois você me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato Dá sua lista Faz sua saudade Sabe ele de cor Que sou eu Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Geral vai cantar pra mim Vem, vem, vem É sentir ódio Mas só sente amor O passatempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo É sentir ódio É sentir ódio Mas só sente amor O passatempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que você quebra o pé É sentir ódio Mas só sente amor O passatempo que nunca passou O passatempo que nunca passou Olha, não tinha porquê Você me virar Não tinha razão pra te dizer Se tudo acabou Dava tudo certo Pra que mexer no coração Não tem caderno Pra brincar Pra usar Joga a mão pra cima E diz o quê? Diz o quê? Diz o quê? Na minha cabeça Não tinha você Aí me beijou Falou de amor E só sossegou Quando me viu sofrer Eu já tava bem Na minha cabeça Não tinha você Aí me beijou Falou de amor E só rasga Olha, não tinha porquê Você me liga Não tinha razão Pra gente se encontrar Se tudo acabou Dava tudo certo Pra que mexer no coração Que tá quer Pra brincar Pra usar Joga, joga Vem, vem, vem Na minha cabeça Não tinha você E eu já tava bem Na minha cabeça Não tinha você Aí me beijou E só sossegou Quando me viu sofrer Eu sou feriado Eu sou feriado Eu te amo tanto Nas eras da sorinha Vem, vai Vem assim, ó Olha onde que a gente chegou Um lugar que todo mundo duvidou Sempre fale, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem Então é minha mulher Se todo tem seu tempo O nosso chegou Aliança, o medo Brinde ao nosso amor Felicidade é tudo Que a gente quer Pode contar comigo Pro que der que é Joga lá em cima Minha Bahia Vem, vem, vem E é amor Pra vida inteira Eu te amo Tanto Minha vida Sem você Não faz sentido Fica pra sempre Aqui comigo Eu te amo Tanto Será que eu sou feriado Nas eras da sorinha Minha Bahia Sei lá onde que a gente chegou Um lugar que todo mundo duvidou Eu sempre falei Seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem Tu é minha mulher Se tudo tem seu tempo O nosso chegou Aliança, o medo Brinde ao nosso amor Felicidade é tudo Que a gente quer Pode contar comigo Pro que der e vier Joga lá em cima Minha Bahia Som jamais Eu te amo tanto, eu amo tanto, eu amo tanto, eu amo tanto A minha vida sem você não faz sentido Viga pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Já tava escrito nas estrelas que é amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Viga pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Neguinho Marquinhos Tá comercial, coroa Estourou Bora, Neguinho Marquinhos, tamo junto Bora, Fabrício Parece que você nem sabe o que é o receito Só eu quem reposto, você não percebeu Tudo eu, tudo eu, tudo eu Suas mensagens são mais frias que pedra de gelo Eu me encaixo no seu mundo e não mudo o seu jeito Só um lado posta, só um lado posta E você nem reposto, vou começar a não prestar Pra tu gostar mais de mim, eu vou passar a ser ruim Pra tu me valorizar Pra tu gostar mais de mim Pra tu gostar mais de mim, eu vou passar a ser ruim A gente só vai dar certo assim Transmissão, viu? Alternativa FM 87.5 Voz do Cruzeiro, tamo junto Obrigado pelo carinho na Zara e na Sorinha Obrigado, gente, até o próximo, Deus quiser Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Troca o amor da vida pela revoada Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado pra não querer todo abraçar o mundo E ficar sem nada Cuidado A galera do fundão, conta com a gente Solte a voz Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Troca o amor da vida pela revoada Revoada Cuidado pra não ir pra balada e voltar à balada Cuidado pra não querer todo abraçar o mundo E ficar sem nada Cuidado pra não me perder Vai que cê não me acha Respeita na Zara e da Sorinha Feira do Caxixi Flora Em nome da Prefeitura Municipal de Nazaré da Sorinha Amar Amar M cock-se-ra rổi, amor da paz Mural de la terra Música A gente ainda Tem pouco tempo Mas tempo nunca significou Nada quando tem sentimento É que contigo eu tô me vivo Mesmo sendo simples e inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro O seu beijo sendo a calmaria que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo a vida Eu te amo, eu te amo É inesquecível Tô preparado pra mimando meu orgulho quando a gente briga E se for preciso tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre eu vou te amar E a prefeita estourada e eu nisso Beijo Vem assim, vem A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou dadá quando tem sentimento É que contigo eu tô me vivo Mesmo sendo simples e inesquecível O seu beijo sendo a calmaria que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo a vida Tô preparado pra trocar, tá de farra por você Preparado pra construir a vida do seu lado Esse amor é inexplicável Tô preparado pra mimando meu orgulho quando a gente briga E se for preciso tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre eu vou te amar Eu tô preparado pra mimando meu orgulho quando a gente briga Eu tô preparado pra mimando meu orgulho quando a gente briga Andei, tô com saudade, já me arrependi Eu tentei apagar e apagar só pra mim Tava no praia até que estarei na hora Ela tá gravando e desgavando Já faz tempo, ó Chegou Joga pra cima, minha ava é aqui De avião pela primeira vez Tem-me assim Meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando ouvi, perdeu E o ladrão levou o que era o meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Então volta pra mim E ela tá gravando e desgavando Já faz tempo, ó Chegou A minha vara vai deixar baixinho Mas era da sorinha vai cantar pra mim Vem, vem, vem Que avião pela primeira vez Meu Deus do céu, que sensação E o ladrão levou o que era o meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Vem, 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 vem Enquanto andei De avião pela primeira vez De avião pela primeira vez Me assim Meu Deus do céu, que sensação Nem quando ouvi, perdeu E o ladrão levou o que era o meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Então volta pra mim Mais um áudio que dizia Mais um do rap A tua era apaixonado César pra paredão Por um áudio que dizia Moral de irá É assim, ó Antes que você, talvez você tivesse todos os motivos Eu fiz tanta coisa no passado Mas eu tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Se eu tivesse que ter Uma seria você e a outra uma filha sua Com um igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca E antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas eu tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Joga baixo pra galera, vem, vem E se eu tivesse que ter Uma seria você Com um igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Com nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Minha secretária de governo Lorena Barretos Lorena Barretos Lorena, beijo Desabençoe, tá bom? Obrigado pelo carinho Para minha banda Lorena Barretos Tô arrumando a mala Tô arrumando a mala Mas eu tô molhando a roupa E a vida Te quero Te amo Pra morrer Eu vou seguir saudades Mas tu não me deu Faz tempo, faz tempo, velho Faz tempo que a gente não se toca Eu não casei contigo pra dormir de gosto Nosso amor tá uma bosta Tô indo embora E quando vejo Eu já tô E quando vejo eu já tô E no Com teu corpo suado Minhas mãos em teus caixões A gente se entende pelado 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 Mas eu sempre volto Quando vejo Nazaré O teu corpo suado A gente se entende pelado 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 Eu não casei contigo pra domingo e gosto Nosso amor dá uma aposta, tô indo embora E mais eu sempre volto No teu corpo suado, vem, vem, vem No teu corpo suado Agir que se entende da melhor forma Pela dor, pela dor E mais eu sempre volto E quando vejo eu já tô errou Com teu corpo suado Minhas mãos em teus caixões A gente se entende pelado Pelado, pelado Eu sou farinha A gente se entende pelado Eu só te peço uma coisa A gente se entende pelado E você tá de boa Seu namorado E é que eu ainda sou Eu acho que tu superou Mas quem não superou foi o seu namorado Se ele não te garante Eu não sou culpado não, vem A gente se entende pelado 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 É que eu ainda sou Eu acho que tu superou Mas quem não superou foi o seu É que eu ainda sou É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Mas quem não superou foi o seu namorado Se ele não te garante não, sou culpado Minha prefeita história do Luiz Foz já abraçou Meu parceiro Juno Ele não te garante não, sou culpado Obrigado quem marcou presença nesse dia lindo Obrigado pelo carinho, tá bom? Que Deus possa abençoar a cara de vocês Quem sabe cantar assim comigo Depois que eu sei dessa cara Depois que a voz alterou Tá fala feita E a outra espontinha Não tenta ir embora E o outro com medo Se joga no meio Um grita Me esquece O outro se eu sou Pensa direito E sabe o que eu falei Pra não ver Joga, joga, joga Vem, 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 quem? Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado Cuidado pra não ir pra balada E voltar a balada E ficar sem nada Cuidado pra não me perder Vai que você não me acha Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Troca o amor da vida Troca o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado Cuidado, cuidado Cuidado pra não querer tudo Cuidado pra não me perder Cuidado Cuidado por suas amizades erradas Vejo temATA Cuidado por trazer Tu e armas player Cuidado por suas amizades erradas Obrigado gente, até o próximo, se Deus quiser, tá bom? E toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Senhor Jesus Cristo Valeu, velho Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Você só se incomoda Quem faz, se antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça e falou Vem, vem, o quê? Que a culpa é nossa de ser detraído De ser ser um bosta Que a culpa é nossa De ser detraído De ser detraído De ser ser um bosta Já que cê não quer sair Como longe da história Então mente Nazaré, gente Até o próximo, se Deus quiser, tá bom? Obrigado pelo lugar de gente Tchau, 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 tchau Fui! 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 Agora mais um sucesso, minha banda Para não, vai! Já que a gente chegou ao ponto do ponto final E você diz que não Vou aceitar a sua decisão Só não vem me beijo pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Com o promissor Amor, tô te implorando de verdade Aceita o meu pedido de amigo Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar com as suas reluadas Porque meu coração ainda é seu Não, não posta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Amor, tô te implorando de verdade Aceita o meu pedido de amigo Não, não vejo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Porque meu coração ainda é seu Não, não posta nada Segura o dedo nesse celular E não, não posta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Você faz me move Você faz me dança Você faz meu coração Você faz me superar Você faz me up Você faz me laugh Baby, você é o melhor Você faz me dança Você faz me dança Você faz me dança You make me move, you make me dance You make me move, you make me dance You make my heart beat, beat super fast You lift me up, you make me laugh Baby, you're the best I ever had You're the best I ever had You're the best I ever had You're the best I, 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 you're the, you're the, you're the, you're the best I ever had You make me move, you make me dance You make my heart beat, beat super fast You lift me up, you make me laugh Baby, you're the best I ever had Sejam todos bem-vindos ao Seracha do Feria E essa aqui tá no paredão 1.0 Sejam todos de você Virou de mim só pra te dar prazer Trocou meu jogo por novela Meu futebol com cem mil rosas amarelas Mede a cabeça sempre que eu esqueço O dia e o mês do primeiro vez E no banheiro sempre reclama Do meu jeito de menino E só te amo Meu sentimento não se engana Você não pode saber É o seguinte A galera do fundão, a galera do meio, a galera da frente Solte a voz, canta com o Feria Eu quero ouvir, vem, 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 vem Chama Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Desce mais uma dose pros cachaceiros, velho E no banheiro sempre reclama Do meu jeito de menino E só te amo Meu sentimento não se engana Você não pode saber, vem Você não pode saber Que não sou nada sem você Vai se você Joga baixo em minha vara Só quem é celesteiro, Nazaré Solte a voz Jamais Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Essa é a Celestão 1.0 Respeita Nazaré, minha Bahia Para mais uma da Celestão, minha Bana Vai Sentimento Audio Jumbo Audio Jumbo Se inscreva. Se inscreva.